Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês a respeito de mais uma possibilidade de cartão de crédito, que é o cartão Trig, pessoal. Esse cartão pode oferecer cashback de até 1,3%, dependendo do seu volume de gastos mensais. Inclusive, no próprio site do Trig, você já consegue fazer uma simulação para ter uma ideia se vale a pena ou não. O cartão de crédito Trig cobra anuidade, tá? A anuidade é de R$13,90 por mês, então assim, não é uma anuidade considerada tão cara, mas algumas pessoas acabam desistindo depois de saber que tem anuidade, né? Então eu acho que é importante a gente falar isso também. Quero dizer que esse cartão oferece serviços básicos, como por exemplo, tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação, inclusive ele oferece uma, tipo uma pulseira que você consegue também fazer os pagamentos por aproximação, ele tem cartão virtual para que você possa fazer as suas compras online com mais segurança, ele é internacional e é oferecido na bandeira Visa, então além de você contar com os benefícios do cartão, você também vai contar com os benefícios da bandeira, como por exemplo, o programa Vai Divisa, tá? Que é um programa que você consegue participar ali de descontos e promoções em parceiros da própria bandeira. Quero dizer para vocês que em muitos momentos o cartão de crédito Trig acaba aprovando com uma certa facilidade e é também uma possibilidade que se destaca por responder com bastante rapidez essa questão da análise de crédito, então pode ser bem interessante caso você precisa de um cartão com uma certa urgência, tá? A Trig é uma fintech que é correspondente bancária da Omni Financeira, que é uma empresa nacional de serviços financeiros e crédito online, e em 7 de março de 2017 lançou então o seu cartão de crédito Trig. O cartão de crédito Trig, ele é conhecido por oferecer cartões diferentes, que são aqueles cartões com personagens, como por exemplo Scooby-Doo, Arlequina, Coringa, Batman, Mulher Maravilha, Friends, entre outras opções também, tá? Alguns benefícios desse cartão, você vai solicitar ele de forma 100% digital e com um processo bem menos burocrático do que de outros cartões, tá? Você consegue em alguns momentos os três primeiros meses de anuidade gratuita pra você ir testando o cartão, pra ver o que você acha, tá? Tem o cartão virtual, como eu já falei pra vocês, e você pode utilizar o cartão virtual assim que você é aprovado pra fazer as suas compras online, tá? O cashback é de até 1,3% do valor gasto na sua fatura mensal, tem a opção de saque programado, você consegue 20% de desconto em lojas online parceiras, oferece assistência emergencial para o seu pet por R$18,00 mensais, que a contratação é feita diretamente no aplicativo, você consegue emitir até três cartões adicionais, com gerenciamento de limite individual por meio do próprio aplicativo, tá? É um cartão que vai te ajudar bastante ali a receber dinheiro de volta com o cashback e com uma anuidade que não é considerada tão cara, tem a opção de mais grana no aplicativo para a contratação de empréstimos, tem o meu pet, que é assistência emergencial pra cães e gatos, como eu já falei pra vocês, tem o cash protegido, que você pode proteger o seu bolso de imprevistos, como perda, roubo ou furto do cartão, desemprego, invalidez, incapacidade, morte acidental, e você vai concorrer mensalmente à fatura premiada de R$5.000,00, você consegue ganhar dinheiro indicando o trig para amigos, convide até 20 amigos e ganhe R$10,00 em cashback por cada amigo, após o pagamento da primeira fatura deles, tá? Caso o seu amigo não aceite em 10 dias, o seu convite volta pra você poder oferecer para outro amigo. Interessante, né, pessoal? E pra fazer a solicitação, então, como eu já falei pra vocês, é super simples. Basta você baixar o aplicativo, ali pelo aplicativo você vai fazer o seu cadastro, tá? É só seguir o passo a passo e é isso, pessoal. Aí você aguarda o retorno pra saber se você foi aprovado ou não no cartão de crédito Trig. Se você foi aprovado, lembre-se de usar com consciência, porque cartão de crédito é brinquedo de gente grande e precisamos usar com responsabilidade, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!